E aí galera tudo bem é vamos fazer mais um vídeo sobre as nossas instruções sobre o nosso editor de missões por isso acompanha aí bora lá vamos mostrar algumas coisas novas vamos pegar uma missão que eu já salvei aqui beleza carregou estamos aqui no mapa de israel e chove aqui só colocar um um negócio aqui no chão deixa eu ver eu acho que é armas 602 tá vendo esse esse ícone aqui que identifica armas que aqui ó deixa eu ver aqui armas esse aqui é o 602 isso ranja 602 vamos descer ele aqui para ficar quietinho aqui esse aqui é um centro de trabalho de treinamento vamos dar um recom aqui a beleza ele tem vários alvos que você pode usar para treinamento de armamento ou como no centro aqui aqui de e deixa eu ver a queria ver isso aqui ó isso aqui é um paiol de munições e olhando assim você pensa que é pequeno mas que deve ser mais ou menos uma porta né uma porta se você colocar um ser humano então isso tem que deve ter mais de uma porta é dois e meio que deve ter um bem alto né a ideia é falar que isso aqui é grande entenderam né beleza que bom bom eu escolhi isso aqui para vocês entenderem o seguinte então tem um alvo lá roupa aqui pegou a imagem boa o paiol tá lá do outro lado e esse aqui é um é um conver converter o que que é esse aqui vamos colocar como centro de comando que é melhor né vamos usar uma arma para destruir esse alvo aqui muito boa é é vamos ver aqui que de você que de você beleza só que essa arma funciona funciona nas aeronaves de israel tô certo eu acho que tô né esquecer de agora bora lá é a space senhores que de que de que de que de eu tenho a space mil eu tenho a space mil p o p é de penetração ou seja para destruir concreto reforçado eu tenho a 2.000 eu tenho a 2.000 p ou seja é bomba para rebentar qualquer coisa por isso vamos usar ela aqui isso aqui faz parte do editor viu senhores é só para você entender como é que configura essa arma ela tem alguns foi feito uma atualização no falcon bms 4.33 beleza beleza e quando você seleciona o alvo lá são quatro bombas que ele carrega né beleza o designate tgt para aquela arma é é configurado da seguinte maneira se ele tiver um você vai configurar para uma arma você você seleciona um alvo uma arma seleciona deixa eu ver aqui seleciona o outro alvo duas armas seleciona 3 outro alvo outra arma seleciona 4 outro alvo outra arma certeza e essa configuração aqui é é W p n t g t s ela que tem tá habilitada viu então temos W p n t g t s se ela tiver habilitada os quatro alvos que eu sei se for criando aqui por exemplo cria um alvo aceita cria outro alvo aceita cria outro outro alvo aceita cria outro alvo aceita depois disso você sai peraí só que não criei nenhum né senão ele não vai salvar a beleza vem cá e salva no d t c entendeu entendeu senhores e então temos aqui e aí e aqui não é querer querer sair aqui embaixo e tampa configurar essa arma que são quatro armas você tem que configurar uma arma para cada alvo então o número um é a arma um alvo um aceita número dois alvo dois arma dois aceita e aí vai a 10 chegar ali quatro tudo aceitando e essa janelinha aqui que eles acrescentaram que se chama W p n t g t s ela tem que tá uma arma habilitada fecha aqui e salva no d t s d t c s opa de letrinha confunde e salva no d t c lá no meu canal tem se eu não me engano eu coloquei umas quatro quatro vídeos eu coloquei quatro vídeos sobre essa arma então não é necessidade de eu mostrar como configurar ela dentro da aeronave no canal no canal já tem esse vídeo é só vocês dá uma olhadinha lá eu só coloquei ele aqui só para ensinar para vocês como configurá-lo se eu não me falha a memória deixa eu ver aqui e a gbu 38 que são oito e se eu não me engano a gbu 38 e ele é configurado do mesmo jeito eu não tenho certeza mas qualquer coisa como vocês estão criando eu acho que é isso mesmo porque ele não é quando você abre lá na armamento quando você configura dentro da aeronave e vocês vão ver ele não faz parte dos ei ponte de navegação ele não faz parte dos ei ponte de navegação quando vocês configurar a arma ele vai te apontar para um rumo é o primeiro alvo na medida que você for liberando as a as armas e for passando para o alvo o seguinte é tudo automaticamente tem um vídeo que eu coloquei no meu canal dá uma olhada lá para vocês verem como eu uso a arma aqui eu tô ensinando como configurar a arma no editor aqui no editor de emissões entenderam senhores essa parte eu acho que ficou claro né configurando armas space 2000 no sistema WPN TGTS valeu e lá se foi meus 10 minutos eu acho que sim valeu pessoal foi aguardem que tem mais vídeos eu amo eu amo Tchau.